Que coisa louca, eu já previa Que essa mina era linda peladinha Ainda mais, sentou na pica Pro Iago Gomes, ela é quica, ela quica Que coisa louca, eu já previa Que essa mina era linda peladinha Ainda mais, sentou na pica Pro Iago Gomes, ela é quica, ela quica Pro Iago Gomes, ela é quica, ela quica Oi, ela quica, ela quica, ela quica Que coisa louca, eu já previa Que essa mina era linda peladinha Ainda mais, sentou na pica Pro Iago Gomes, ela é quica, ela quica Que coisa louca, eu já previa Que essa mina era linda peladinha Ainda mais, sentou na pica Pro Iago Gomes, ela é quica, ela quica Que coisa louca, eu já previa Que essa mina era linda peladinha Ainda mais, sentou na pica Pro Iago Gomes, ela é quica, ela quica Pro Iago Gomes, ela é quica, ela quica Pro Iago Gomes, ela é quica, ela quica Oi, ela quica, ela quica, ela quica Oi, ela quica, ela quica, ela quica Que coisa louca, eu já previa Que essa mina era linda peladinha Ainda mais, sentou na pica Pro Iago Gomes, ela é quica, ela quica